ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Desfile militar leva 10 mil pessoas ao sambódromo de Manaus. Grito dos excluídos cobra melhorias na saúde e segurança no estado. Feriadão é marcado por filas no porto da Ceasa. Em Presidente Figueiredo, banistas lotam a corredeira do Urubuí. Carregamento de combustível irregular é apreendido no porto da Manaus Moderna. E ainda você vai conhecer a história de duas mesatenistas que vão em busca de títulos em campeonatos nacionais. O Jornal em Tempo desta quinta-feira começa agora. Olá, boa noite. O desfile militar de 7 de setembro levou 10 mil pessoas hoje ao sambódromo de Manaus. As forças armadas não usaram aviões e helicópteros para conter gastos. Nas arquibancadas do sambódromo, 10 mil pessoas segundo a PM. Gente que encarou um calor de 32 graus para assistir ao desfile. Vale muito a pena para ver o esforço deles, entendeu? Apesar de o nosso país viver um caos político, nós estamos aqui para prestigiar as forças armadas, que nos orgulha. 5 mil militares participaram este ano. Foi o maior efetivo desde 2007. A população chegando para os desfiles fazia saudação aos nossos militares. O respeito à nossa bandeira, o civismo, sem dúvida alguma, é muito importante e fundamental. Só o exército levou para o sambódromo pouco mais de 2.500 militares. Além dos militares do exército, homens da marinha, aeronáutica, polícia militar e corpo de bombeiros desfilaram. Este ano, o número de carros e caminhões das forças armadas foi menor para conter gastos. Nós vamos reservar essas horas de voo de helicóptero para uma operação militar. Então, por isso que tivemos o mínimo de participação de viaturas e helicópteros, mas nós tivemos com um efetivo grande de tropas a pé de todas as unidades da Guarnição Federal aqui de Manaus. O desfile também não teve exposição de animais. Desde a morte da Onça Juma, durante a passagem da tosse olímpica por Manaus, que o exército não traz animais nos carros. E a aeronáutica decidiu não fazer desfile aéreo. Infelizmente, não tivemos um desfile aéreo em função do que nos foi imposto por contingenciamento financeiro, mas também mantivemos as atividades simultâneas de controle do espaço aéreo. Militares que vieram da Missão de Paz no Haiti também participaram do desfile. As apresentações encerraram com o abafamento do fogo simbólico. O desfile de 7 de setembro durou pouco mais de duas horas. Em Parintins também teve desfile de 7 de setembro. Alunos das escolas públicas do município foram às ruas. O desfile do Dia da Pátria aqui em Parintins vai ser realizado aqui na Avenida Paraíba, onde também acontecem grandes eventos no município, como o Carnailha, por exemplo. Quatro escolas da rede estadual de ensino vão participar do desfile do dia de hoje. Além da polícia militar, guarda municipal, corpo de bombeiros e também os reservistas vão desfilar no dia de hoje aqui na cidade de Parintins. E haverá também, Mariana, a participação do Bombeiro Mirim, do programa Bombeiro Mirim e Pelotão Mirim. São dois programas, um desenvolvido pela unidade do Corpo de Bombeiros aqui em Parintins e outro pela polícia militar. Muita gente já está aqui aguardando o início do desfile que deve acontecer por volta das 18 horas e 30 minutos. Volto com você aí no estúdio, Mariana. E o Grito dos Excluídos foi realizado este ano na Zona Leste da capital. É um movimento organizado pela Arquidiocese de Manaus que cobra melhorias para problemas sociais. O repórter Bruno Fonseca acompanhou e traz os detalhes para a gente. Pois é, essa já é a 23ª edição do Grito dos Excluídos que neste ano veio com o tema Vida em Primeiro Lugar por Democracia, a Luta é Todo Dia. O evento teve a concentração na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Os representantes se manifestam de forma lúdica, visualizando os problemas da cidade. Entre os gritos que o evento ressalta estão saúde e violência contra crianças e mulheres, segurança, desemprego. O evento que mobiliza as pastorais, movimento da sociedade civil, sindicatos, tudo para denunciar os direitos violados, reivindicando políticas públicas. O Grito dos Excluídos acontece em todo o Brasil neste 7 de setembro. Bruno Fonseca, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Bruno. O Mercadinho foi assaltado na noite desta quarta-feira no bairro Cidade Nova 2, Zona Norte. E os assaltantes fizeram uma adolescente refém. Foi o segundo assalto no local só este ano. Durante a ação, o suspeito apontou uma arma para a cabeça de uma adolescente de 13 anos e a fez refém. O assaltante chegou ao mercadinho, se passando por um cliente, pegou alguns produtos, perguntou preços e, em seguida, ameaçou a refém que acabou machucando a boca ao ser empurrada até o balcão. Ele pediu ao caixa a renda do dia, de aproximadamente 200 reais, e os dois celulares da loja. Um segundo homem esperava do lado de fora. Eles fugiram em uma motocicleta sem placa. A polícia analisa as imagens das câmeras de segurança e já está em busca dos suspeitos. Daqui a pouco, os preparativos para a Feira Agropecuária do Careiro Castanho. E ainda, a movimentação na Corredeira do Urubuí, em Presidente Figueiredo, nesse feriadão. Nós voltamos já já. Legenda Adriana Zanotto